pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e continuando o nosso tutorial de vigas de dois tramos aqui dentro do robô, a gente tinha configurado a liga do tramo 1, vamos configurar a geometria do tramo 1, o apoio lado esquerdo, nós sabemos que a largura daquele apoio conforme a gente tinha colocado aqui no sketchbook é 26 centímetros, então vamos colocar no robô 26 centímetros 0,26, lado direito, configurar aqui, observando aqui, se você analisar o projeto aqui, ó, essa viga B101 aqui ó, é um pilar que sobe, então tá engastado aqui, então vamos observar aqui no robô, ela tá engastada aqui e lado direito rotulado, automaticamente o robô não coloca o engastamento aqui para mim, só do lado esquerdo, ele vai me dar opção de rotulado engastado, eu engastado lá direto, é só no segundo tramo, ok? Acertei os parâmetros aqui ó, qual que o comprimento desse vão aqui ó, eu tinha calculado aqui ó, é 366 entre eixo, mas eu tenho que descontar o metade desse apoio e metade desse, que é 26 centímetros, então vai me dar 363, tá? Na verdade, vou fazer uma correção aqui ó, aqui ó, aqui a distância desse vão aqui ó, é 383, 366, menos 26 me dá 363, e aqui a distância desse vão aqui é 348 menos 26 me dá 322, tá? 322 metros, então vamos lá no robô e configurar aqui ó, 363, vou clicar em aplicar aqui ó, tem que sempre clicar em aplicar, aqui ó, ele já colocou a simologia de engastado, ó, rotulado é só uma simologia para baixo e engastamento ó, se você chegar no robô, ele coloca para cima e para baixo, o apoio aqui tá? Essa é a diferença de engastado e rotulado, vamos passar por segundo vão, você pode vir aqui ó, configurar a geometria do vão, só clicar nessa setinha para frente aqui ó, automaticamente o robô já frisa para mim o segundo vão, selecionando a viga, tá? Vamos configurar aqui, qual que é a distância aqui que a gente calculou? 322, ó, vamos colocar aqui 322, o apoio ele já é o mesmo, né, do direito do anterior, e aqui é 0,26, 0,26, esse do lado direito, vamos colocar em engastado também, vamos aplicar aqui ó, agora vamos configurar a geometria da viga aqui ó, 20 e 30, o robô dá esse aviso para a gente, vamos analisar aqui o que que aconteceu, o que que tinha acontecido aqui, o nosso vão aqui ó, o vão 1, nós temos que acertar aqui ó, na verdade, se a gente olhar nosso sketchbook aqui ó, 3,86 menos 26 me dá 3,57, ok? Vamos acertar isso aqui ó, por isso que o robô deu as medidas não tava coerente, então aqui ó, 3,57, corrigindo aqui ó, tá? Vamos lá no robô e acertar aqui agora, 3,57, vamos aplicar aqui ó, conferindo as medidas aqui do robô, 26, 357, 26, 3,22 e 26, eu tô no, eu tô no, eu tô, vão pro vão, segundo vão, é só clicar aqui ó, e aplicar a dimensão 20 por 30, beleza? Automaticamente o robô já me configurou engastado aqui ó, do lado direito, então basicamente toda a nossa Vigable Drive está configurada aqui ó, os apoios certinho, aqui ó, agora a gente vai passar a aplicar a nossa carga, a nossa Vigable, aonde que eu faço isso? Lembrando, só quero salientar vocês aqui ó, na geometria da Vigable, dentro da guia Segmentos, dentro da guia Segmentos, nós temos a opção de Viga Inclinada aqui ó, no caso da nossa Nivelada, essa Viga aqui ó, que tá selecionada, é a Nivelada, tá? Você pode percorrer aqui as Vigas também ó, essa outra também tá Nivelada, e tem opções aqui ó, de vários tipos de Viga aqui ó, tá? De acordo com o seu caso aí ó, nosso caso é esse, tanto o primeiro tramo, quanto o segundo, ok? Conforme você seleciona aqui, automaticamente o robô vai frisando para você, tanto na geometria, quanto na armadura, você tem que prestar atenção nesse detalhe, ok? Vamos configurar a nossa carga? Continuando aqui, vamos lançar agora as cargas do nosso, nossa Vigilira, e depois vamos configurar o nosso código, a nossa norma, ok? Qual que é a nossa carga? Vamos aqui nesse categórico aqui ó, eu dei um limpado naquela tela, eu resumi aqui, somente nas cargas, enfim, eu tenho uma carga distribuída de 670 kgfm, força por metro, e uma carga pontual aqui ó, conforme o nosso projeto, tá 1,69 no apoio esquerdo, se a gente olhar nosso projeto aqui ó, essa Viga 13 aqui, esse canto aqui tem uma broca, uma carga, simplesmente, e essa Viga V13, descarrega a metade da carga dela, aqui nessa Viga V01. Então, lá no robô, lá no robô, vamos configurar as cargas, aonde? Aqui em cima gente, tem uma guia chamada Vigas padrão de carga, clica nela aqui ó, vai surgir essa tela aqui, onde eu tenho os três apoio e meus vãos, nós é 383 e 348, 383 e 348, 383 e 348, como nós tínhamos definido na nossa Viga, vamos lançar carga distribuída, aqui, quando você entra no modo de carga distribuída, você tem que mudar aqui ó, distribuída, categoria da carga distribuída, natureza é morta né, carga permanente, então esse segundo ícone aqui ó, você clica, vai aparecer esses elementos aqui ó, esses dados aqui, x1, é o valor da nossa carga, quanto que é? 670 kg por metro, por metro, nossa unidade tá aí, 600 em quilograma força, então eu coloco aqui, aqui eu deixo o default, só adicionar aqui ó, automaticamente o robô coloca a simologia da distribuição aqui, da nossa carga, ok? O valor você vê aqui, mas a distribuição você vê aqui, o que que a gente vai lançar agora? Outra carga, a outra carga nossa é de 1064 kg por força, como nós temos calculado inteiramente ó, tá 1,69 do primeiro apoio. Então eu vou alterar aqui ó, em vez de ser a categoria da carga distribuída é concentrada, automaticamente o robô já muda os parâmetros aqui ó, eu seleciono aqui ó, esse primeiro ícone aqui ó, carga concentrada, é, o caso que eu vou aplicar é nesse, esse caso aqui ó, então o vão é o vão 1, essa carga tá no vão 1 ó, observando aqui ó, qual que é o afastamento que eu tenho? 1,69, então eu vou colocar aqui 1,69 do apoio esquerdo, força, 1064 kg, vou fechar essa calculadora linha aqui, que ele abriu aqui ó, de repente você clica aqui ó, ele abre a calculadora, você pode clicar uma vez, e colocar 1064 kg, que é a nossa força aplicada ali, naquela viga, aqui é 0, x2 aqui eu não tenho, e é 0, vamos deixar 0, configurei certinho, beleza, adiciona aqui ó, então minha carga vai surgir a 1,69, 1064 kg, 1064 kg, tem um 0 a mais aqui ó, presta atenção bem, bem nos valores aqui ó, 1064 kg, adiciona aqui, eu clico no botão adicionar, automaticamente, o robô coloca a seta pra nós aqui ó, você pode dar um zoom aqui ó, você vê que tem uma seta aqui ó, esse é o ponto de aplicação da nossa carga, tem mais carga aplicar aí, não né, nosso projeto só pede isso daí, então, a gente nota aqui no robô, que ele já coloca o símbolo de engastamento aqui do lado esquerdo e do lado direito aqui, então gente, agora, pra calcular nossa armadura aí, em cima de um um código, qual código a gente vai usar, vamos configurar aonde, em ferramenta, ferramenta de trabalho, vamos configurar o material que é concreto, e o código, e as bitolas, direcionar, o robô, calcular, com o que que a gente vai escolher aqui ó, materiais, aço, vamos deixar aqui aço, concreto, betão 25 MPa, é o material que eu criei, tem um tutorial aí no nosso canal, que ensina a se configurar concreto, 25 MPa, 20, assista aí pra você entender essa parte, pra você criar o seu material concreto, de acordo com a sua característica, FCK, né, nossa aqui vai ser 25 MPa, alumínio, não nos interessa agora, e madeira, eu tenho um material madeira que eu, que eu configurei, ensinei em tutoriais, como se configurar um material madeira, dá uma pesquisada no playlist do canal aí, que você vai encontrar, código do projeto, quando você clica aqui em código, aqui que você configura os seus códigos, estrutura de aço, no caso aqui já tá configurado, que eu já defini, EN, que é o Eurocode, né, EN, conexão de aço, tô usando o Eurocode, eu não vou usar nesse projeto, só vou procurar o concreto, é aqui, ó, estrutura de concreto amado, EN, se não tiver, você clica em mais, e procura EN aqui, ó, vai tá aqui dentro, tá, aí você, coloca aqui, ó, estrutura de concreto amado, EN, salva aqui, ó, esse parâmetro pra atuar, é, sempre que você for usar o robô, já tá configurado, já tá configurado o Eurocode, o que você quiser, salva, ele fica default, toda vez que você for calcular um concreto aí, já, já vem aberto no Eurocode, ok, e as bitolas, é, o banco de dados aqui, ó, barras de armadura, eu já tô ativado aqui, a Eurocode, EN, mas se não tiver, você clica em mais aqui, ó, e vai procurar a sua configuração de bitola, aí, eu também ensinei a vocês a configurar o asso brasileiro, as bitolas do asso brasileiro, tá no playlist aí, é só procurar no canal aí, você encontra esse tutorial configurando as bitolas de asso, tá, no caso aqui, nosso tutorial, eu vou usar a Eurocode, é, com aquele parâmetro, 6, equivale a 6.3 e 12, a bitola de 12 Eurocode, equivale a 12,5 brasileiro, eu ganho 0.3 milímetros, no 6.3 e 5 milímetros, no, 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 a barra de 12 da Eurocode, ok, é um fator de segurança que eu tenho a mais aí, descalpa, mais, você pode configurar, como eu disse, a bitola do Brasil, tem um tutorial explicando tudo certinho aí, feito isso, gente, é só clicar em OK, ok? Vamos agora, no próximo vídeo, a calcular a nossa ferragem, a nossa armadura da nossa viga, ok? Valeu! E aí